Dois jovens foram detidos por participação no assalto a um ônibus do transporte coletivo de Linhares. O roubo aconteceu na linha Bairro Santa Cruz. Passageiros do ônibus que faz itinerário do bairro Santa Cruz, em Linhares, passaram por um grande susto por volta das quatro da tarde desta última quinta-feira, quando homens armados com faca e revólver invadiram o transporte coletivo e roubaram vários aparelhos celulares, notebook e carteiras. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu identificar um adolescente e um jovem de 22 anos com os aparelhos celulares, armas e munições. Diante dos fatos, os dois indivíduos foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares juntamente com todo o material apreendido. Em uma ação da Força Tática da Polícia Militar, com apoio da K9, três pontos de drogas foram identificados no pó do aviso. Foram encontradas 58 pedras de craque, quatro pedras médias da mesma droga, 23 papelotes de cocaína e quatro buchas de maconha. Em um latão de lixo próximo ao local, também foram encontrados dois aparelhos celulares. Não houve registro de detidos. Durante um patrulhamento na localidade de Bebedouro, nas proximidades do conhecido tráfico do pé de manga, os policiais apreenderam pistola, um revólver, uma grande quantidade de droga, dinheiro em espécie proveniente da venda das drogas, munições e material para embalo. No local, ainda foram apreendidos dois menores, um de 15 e outro de 16 anos e um indivíduo de 18 anos. Todos os jovens, juntamente com os materiais apreendidos, foram levados para a Delegacia de Linhares. Com relação ao primeiro assunto falado pela Luana, sobre o assalto à linha do bairro Santa Cruz em Linhares, um adolescente e um jovem adulto já foram presos e levados para a Delegacia. Mas há outros suspeitos de envolvimento nesse crime. Obrigado.